o pessoal beleza estamos aqui no D8 vou mostrar para vocês algumas informações dele aqui é o nivelamento lateral e não tem nenhuma inclinação de lado aqui tá com 4% de inclinação descendo para frente óleo hidráulico óleo de transmissão óleo hidráulico líquido de arrefecimento aqui é o RPM D e aqui é a marcha para frente e tá segunda para frente segunda para trás e aqui tá na lenta mostrar para vocês o consumo de combustível dele o meu amigo Carlão do canal Carlos Drone me perguntou como que era o consumo de combustível dele vou mostrar para vocês vim em menu é só apertar aqui ó que você vai aparecer esse quadradinho você aperta o primeiro botão vai aparecer menu regulagem da máquina depois vou mostrar para vocês vou vir aqui em total a vida útil e aqui é o consumo já teve 73.195 litros consumido e esse aqui é o total de combustível que já foi abastecido o total de ponto morto então aqui é esse consumo aqui no Nilton e o motor 517 horas distância de avanço total isso aqui é o quilômetro a distância total para frente a quilometragem quantos quilômetros que ele andou a distância aqui é o total de marcha ré aqui é o consumo por litro vai depender muito da onde que você está trabalhando aqui o a média de tá dando 30.32 litros hora gastando 30 litros quase 30 litros e meio por hora vai depender muito da onde que você está trabalhando agora são 16 horas e 39 minutos e esse aqui é a hora de a hora dele porém trabalhar de 24 horas e 11 minutos 24 horas não 2411 horas.7 horas de funcionamento que tem tanto faz engrenado marcha lenta contando tudo eu volto aqui e vamos ver aqui em serviço serviço alguma vez que dá alguma falha aperta ok aqui estava vindo diagnóstico vamos ver se teve alguma falha a antena gps e deu uma falha no gps tensão alta com certeza bateria e só não marca primeiro o último o orímpito aqui era para marcar o orímpito aqui no caso primeiro orímpito e o último orímpito que deu a falha aqui vamos lá de parâmetros motor velocidade do motor tá 7.000 rpm aí vai oscilando aqui também oscila velocidade do motor tô pretendida é essa mesmo temperatura do líquido de arrefecimento 80 graus aqui a pressão do barométrica 96 pressão do óleo do motor que é a pressão do coletor de entrada aí tem tudo aqui pessoal hora de funcionamento aqui é o ventilador direcional é um que é isso aqui ó você pode apertar isso aqui e segurar um pouquinho que vai acionar mas o que eu vou mostrar pra vocês muitas vezes já tá é pra funcionar automático aqui o grupo de potências toda coisa pra cidade de Nari e tal todas essas coisas aqui pessoal você vai aprendendo com o tempo não tem muita aqui ó pode ver o travão travão é isso aqui ó é o freio dele pode ver que ele não vira é o freio de mão dele aqui ó travão de estacionamento engatado então ele tá puxado pode ver que aqui também vai aparecer o sim vou ver se vai vou soltar ele vai sumir aqui e aqui vai aparecer desengatado e aqui já apareceu que tá desenergizado travão aqui ó vou puxar aí novamente que tá energizado parou travão de serviço zero por cento e tal isso aqui é as configurações acessórios acessórios tá ligado pro aqui de acesso isso aqui é pra configurar essas cores aqui esse aqui é o acessório traseiro isso é o escarificador pessoal aí tem aqui o nível de elevação a porcentagem que fica aqui é a calibragem aqui é a inclinação da máquina quando for engrenar efetiva tá parado se estacionar a minha como o freio de estacionado voltar aqui o lado de serviço aqui tem senha pra acessar aqui é a inclinação da par do escarificador como que funciona né aqui ela angula você pega o joystick faz isso aqui ó ela angula aí tem as configurações aqui ó elevação pra frente lá pega o joystick pra frente elevação baixar levantar inclinar pra esquerda e inclinar pra direita aqui avança pra frente e pra trás é igual eu mostrei pra vocês lá aqui é o demolidor é o escarificador lá pra levantar joga aí pra frente joga aí pra trás e abaixar pode ver os desenhos aqui abre ele e aqui fecha ele regulagem da máquina vou mostrar pra vocês aqui que as configurações da par tá ativado na hora que ela pegar algum bloco ela vai aparecer que verde aqui aqui é a inclinação da par inclinação dupla que ela joga com lá todo aqui eu já mostrei pra vocês lá que é a resposta da par padrão médio regulagem da automática ela vou supor se eu colocar baixo na hora que entrar no material automaticamente ela vai reduzir aqui ela vai pesar um pouco pra reduzir se eu deixar aqui ela vai demorar pra reduzir então eu prefiro médio marcha pra trás avança primeira aqui que eu controlo as marchas é aqui ó vai tá primeira pra trás primeira pra frente subir vai tá primeira pra frente segunda pra trás o que eu gosto segunda pra frente segunda pra trás segunda pra frente e primeira pra trás e aqui primeira pra frente segunda pra trás pode ver que vai marcar tudo aqui na medida que eu vou mexendo vai mudar tá vendo aí ó primeira primeira segundo botãozinho primeira frente segunda ré segunda frente segunda ré segunda frente primeira ré primeira frente segunda ré eu já gosto nesse aqui e enquanto eu for subir aqui ó tá no automático então automaticamente não é que pesar o material já 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 cai já reduz aqui a inclinação eu tenho 10% de inclinação pra baixo pra espalhar o material 32% e 40% pra levantar aqui aí se eu quiser aumentar é só apertar aqui ó o tanto que ela vai inclinar deixar aqui em 12% voltar aqui aqui é da ventoinha que eu falei com vocês que ela sopra o ar 60 segundos então ela fica 60 segundos ligada o intervalo pra ligar a cada 20 minutos ela liga aí ela sopra aqui é o som aqui é lá atrás de novo que eu já mostrei é bem fácil aqui ó igual eu mostrei pra vocês eu aperto aqui segura deixa eu só aumentar aí já apareceu aqui então ela ligou ela vai ficar um minuto ligada aí ela vai sopra usar a ar que tá dentro lá pras laterais tirar toda a sujeira que tem na lateral ali onde puxa o ar aí a cada ela fica 60 minutos ligada e a cada 20 minutos ela liga espero que vocês tenham gostado pessoal se inscreve no canal comenta e compartilha e aí carlão o que você achou do consumo 30 litros horas vai depender muito do material que eu falei tem vezes que você pega um material mais rochoso mais bloco pedra igual esse aqui que eu vou mostrar pra vocês aonde eu tô trabalhando aqui aí gasta um pouquinho mais aí já chegou a 20 litros horas agora quando você pega o material igual a praça aqui hoje tá tranquilo já acertei a praça ali quando você pega o material fino só terra estéreo aí é 30 35 litros hora essa é a média o cara tava trabalhando com ele ali só tava chegando material fino então ele tá dando a faixa de 30 litros horas beleza pessoal espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo